Eu vou começar com o Tintown, Jaco Pastórios, semana passada completou mais um ano da morte do Jaco, um grande baixista, uma grande influência para muitos baixistas aí, o Contrabaixo Elétrico. Comigo, meu irmão, que me acompanha aí desde que eu nasci, que ele é um pouquinho mais velho, Guilherme Carvalho. Tintown. 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 Obrigado.